Vamos te dar um divórcio. Você precisa ir para as muitas reuniões de AA como possível. Há um picotinho no smoothie. Você me engana? Você disse que ele não é o único, então você tem que deixar ele ir. Sim, eu tenho. Stop buying gifts. O wrong color, eu salvarei seu sítio. Meu advogado de advogado precisa referências de character. Nós não temos uma história. O seu fio está vazio. Nurse Jack, episódio inédito. No domingo, dia 15, às 10 da noite, só no Estúdio Yonoborsal. Faça parte da comunidade Nurse Jack no facebook.com.br Estúdio Yonoborsal TV